Fala pessoal, Carol Naria trazendo mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou estar trazendo aqui mais um pedido do canal foi um inscrito que deu essa sugestão então esse caso que eu vou estar trazendo pra vocês ele é um caso, eu posso dizer pra vocês, bem pesado foi sobre um serial killer que agiu no Rio de Janeiro no ano de 1991 e as vítimas dele sempre foram meninos então nós vamos estar tratando aqui com crianças então eu tive que fazer alguns ajustes nesse vídeo, com um pouco de censura porque realmente são conteúdos bem pesados aqui nessa história então eu tive que estar dando uma censurada pra estar podendo postar o vídeo aqui pra vocês então se você é novo por aqui e não conhece o canal, eu convido você a se inscrever deixa o like, deixa o curtir, que isso é super importante também ativa o sininho de notificações que assim sempre que eu estiver postando um vídeo novo você vai estar recebendo aí também lembrando que nós temos vídeos sempre nas segundas, quartas e sextas sempre às sete e meia da noite então vamos lá, vamos conhecer ou relembrar esse caso que ficou conhecido como Marcelo Costa de Andrade ou o Vampiro de Niterói Marcelo Costa de Andrade nasceu no dia 2 de janeiro de 1967 no Rio de Janeiro sua infância foi problemática ele assistia todos os dias a sua mãe ser espancada pelo seu pai e quando ele estava com 5 anos de idade seus pais se separaram e ele foi obrigado a morar com os avós que ele nem ao menos conhecia lá no Ceará lá ele era agredido diariamente ele ficou morando no Ceará com os avós até quando ele tinha 10 anos de idade e um dia simplesmente a mãe dele apareceu por lá e trouxe o menino de volta para o Rio de Janeiro então quando ele voltou ele ficava às vezes na casa da mãe e também às vezes na casa do pai nesses momentos ele também era muito agredido e teve até uma vez que ele foi abusado sexualmente a adolescência dele também não foi nada fácil ele foi internado num internato só para meninos e lá ele era debochado praticamente todos os dias pelos outros alunos que tinham por ali eles debochavam e diziam que ele era retardado já que o rendimento dele era bem abaixo do esperado ele ficou ali naquele internato até os 14 anos e quando ele completou os 14 anos ele foi mandado embora já que aquele internato ele só suportava meninos de 6 a 14 anos de idade foi nesse momento que ele começou a morar na rua e até mesmo a se prostituir para estar conseguindo dinheiro nesse momento o Marcelo ele até mesmo confessou depois que ele até pensou em suicídio porque realmente ele estava tendo muitas dificuldades ele passou um momento na fundação casa e ela até mesmo fugiu de lá depois acabou retornando para a rua para estar se prostituindo e conseguindo dinheiro e sempre que ele arrecadava esse dinheiro ele gostava de viajar ele viajou para vários locais do Brasil e até mesmo ele contou que uma vez ele esteve em Monte Fidel e depois ele teve que voltar para o Brasil já que ele acabou ficando sem dinheiro num desses momentos também ele conheceu um homem ele teve um relacionamento com esse homem e esse homem ele meio que fez o Marcelo a participar de cultos da igreja evangélica a gente pode dizer que ele se tornou bem fanático religioso nessa época ele ia diversas vezes nesse culto e teve num desses cultos que ele ouviu que quando uma criança morria ela ia direto para o céu e isso ficou na cabeça dele por muito tempo depois que ele terminou o relacionamento com esse homem ele voltou para a casa da mãe até mesmo ele conseguiu um emprego então ele estava ajudando nas contas em casa e parecia que a vida do Marcelo estava bem estável ele estava passando por um momento muito bom a mãe dele dizia que ele tinha algumas atitudes estranhas como por exemplo ele ria do nada sem nenhum motivo e ele gostava muito de estar sempre folheando revistas que tinham crianças mas para a mãe aquilo não era assim nada demais naquele momento no dia 16 de dezembro de 1991 o Altair que tinha 10 anos na época e o Ivan que tinha 6 eles eram irmãos e eles estavam passando por muitas dificuldades em casa mais precisamente assim na questão da alimentação eles não tinham o que comer eles estavam passando fome então eles decidiram estar indo para a rua para ver se eles conseguiam algum dinheiro ou até mesmo alguma comida foi nesse momento então que eles acabaram encontrando o Marcelo perto da estação Niterói e o Marcelo disse que estava oferecendo para os meninos 4 mil cruzeiros que era o dinheiro que eles utilizavam na época para ele estar ajudando ali o Marcelo num ritual religioso que ele estava fazendo o Marcelo se afastou com os meninos até mesmo ele foi para um local ali que tinha um esgoto e nesse momento ele tentou beijar o menino mais jovem o menino ficou bem apavorado com toda aquela situação eles até mesmo tentaram fugir mas o Marcelo acabou prendendo eles ali e o Marcelo abusou sexualmente do pequeno e depois ele acabou esguelando o pequeno e matando o menino e jogando o menino no esgoto o Altair viu toda aquela cena mas o Marcelo disse que ele não precisava se preocupar porque o irmão dele apenas estava dormindo então a partir daquele momento o Altair começa a obedecer tudo que o Marcelo fala só que num determinado momento ele consegue fugir do Marcelo então ele volta para casa muito apavorado muito traumatizado e ele não consegue falar o que aconteceu só depois de alguns dias ele conta realmente o que aconteceu e é nesse momento que a polícia encontra o corpo do Ivan lá naquele esgoto até mesmo a mãe do Altair ela vai lá e acaba reconhecendo o corpo e é nesse momento que o Altair leva os policiais até o Marcelo porque ele sabia aonde o Marcelo trabalhava e nesse momento o Marcelo é preso e logo de imediato ele já assume a responsabilidade pelo crime e ele fala ainda que tem muito mais por trás disso na delegacia ele confessa outros crimes sendo todos com muita clareza e também muita frieza sobre os casos ele acaba confessando que matou 14 crianças e que essas crianças, precisamente meninos tinham idade de 6 a 13 anos todos os assassinatos foram cometidos num período de 8 meses e ele contou que a primeira vez que ele cometeu um assassinato foi em junho daquele ano de 1991 e na qual ele estava descendo de um ônibus ele viu um menino de rua ele conversou com esse menino ele ofereceu um dinheiro e ele foi até um local mais afastado num campo de futebol e o menino percebeu ali o que estava acontecendo tentou fugir mas mesmo assim o Marcelo acabou ficando com ele ali abusou do menino e depois acabou enforcando o garoto foi pela segunda vítima que ele ganhou o apelido de vampiro de Niterói ele fez aquele mesmo esquema de estar atraindo um garoto oferecendo dinheiro depois ele acabou abusando do menino e ele também agrediu o menino ele coletou todo o sangue do garoto colocou ali no recipiente e mais tarde ele acabou bebendo esse sangue ele dizia que bebia o sangue das suas vítimas para ficar bonito igual a eles o Marcelo não foi julgado por nenhum dos seus crimes já que a justiça determinou que ele era retardado mental então ele era irresponsável pelos seus crimes o Marcelo cumpre pena e manicômios judiciários desde 1993 e desde 2017 ele cumpre pena no hospital de custódia e tratamento psiquiátrico Henrique Roxo em 2017 a defesa do Marcelo tentou a soltura dele só que foi negada porque ele tem uma doença incurável ele foi diagnosticado com esquizofrenia e também psicopatia então não tem como ele estar vivendo em sociedade novamente hoje em dia o Marcelo está com 53 anos eu peguei algumas informações desse livro aqui para estar fazendo esse roteiro para vocês para estar trazendo esse vídeo aqui para vocês aqui conta toda a história do Marcelo tudo com muitos detalhes e até mesmo tem uma entrevista aqui na qual ele conta tudo, tudo mesmo de como foi que ele cometeu os assassinatos até mesmo tem um aviso ali porque o conteúdo é bem pesado porque ele conta tudo sem nenhuma censura ele conta exatamente tudo que ele fez com aqueles meninos então eu deixo de dica para vocês caso vocês ainda não tenham lido esse livro aqui também conta a história de mais alguns serial killers brasileiros mas a história do Marcelo é bem interessante então para quem ficou assim querendo saber mais informações sobre ele até mesmo como ele cometeu ali cada crime está tudo aqui nesse livro então gente lembrando que foi o inscrito que pediu para estar trazendo esse caso caso você tenha aí alguma dica do que eu possa estar trazendo aqui para o canal você pode deixar nos comentários que eu vou estar trazendo um vídeo sobre então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo esse foi mais um vídeo aqui no canal dormam bem e até o próximo